A gente vai gravar um vlog se eu tomando banho. Como é que é? Você quer gravar essa pô? Eu não quero tomar banho. É, diga essa televisão que eu vou gravar agora. Como que é o novo começo do meu canal, que eu não sei ainda. É... Você lembra como que era, né? Alô, galera! Uhul, tá ligado! Yes! Mas eu não sou mais essa pessoa. Agora eu sou. Alô, mamourinhos! É um lixo esse. Oi, pessoal! Oi, pessoal de casa! Oi, galera comprometida! Oi, velho! Oi, galera comprometida! Oi! E aí, gente, beleza? Nossa, forçadaço! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernandes Carinhão e hoje eu tô aqui no meu canal. Faz tempo que eu não vi aqui no meu canal. Mas eu tô aqui hoje para fazer um vídeo muito top pra vocês. Porque eu vou dar umas dicas assim, meu. Aquela dica assim, fabulosa, que você vai falar. Caralho, neném! Pelo amor de Deus! Você devia ter dado essa dica todos os dias do ano. Mas não posso dar todos os dias do ano. Sabe por quê? Porque essa é a dica de... Black Friday! É o Black Friday da Kanui. Fê, por que você não vai lá? E aí, meu, você faz um vídeo dando dicas de looks. Tipo, toda vez que eu vou sair de casa aqui nesse espelho. Já deixei aqui pra vocês verem. Eu venho aqui na minha store assim. Ih, olha lá! Quem é ela? Que bonitinha! Olha o bombuzinho dela, bem animitado. Aí faço os vídeos mostrando os meus looks. Então eu pensei, vou fazer um vídeo aqui no corredor que eu nunca fiz. E eu vou dar dicas. Eu montei aqui na minha cabeça quatro looks. Quatro looks para você conhecer o mozão da sua vida. Vocês vão encontrar também. Assim como muitas pessoas encontram, vocês também vão encontrar o mozão da vida de vocês. Primeira dica. Você está lá no aplicativo. E você encontrou uma pessoa muito assim. Ai cara, esse cara é muito gostoso. Tem um piroca grande. Vou sair com ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai marcar um date. O primeiro look é... Pô, Simone. Aí você quebra minhas pernas. Primeiro... O que que é? Você encontrou aquela pessoa no aplicativo. Hum, deu like. Hum, deu like a você também. Vamos lá. Primeira dica. Como que eu, Fernando Escarião... Não, agora só Escarião que eu cortei o Fernando igual a Vanessa Camara. Só Escarião. Como eu, Escarião, iria para um date. Então é esse look. E vamos lá conhecer as peças? Vem Tati. Agora a Tati vai ser minha cameraman. Vai entrar no meu quarto e a gente vai mostrar todas as peças que eu... Né? Peraí, agora tem que... Vou tirar a câmera, né? Gente, como eu falei, minha amiga Tati vai me ajudar aqui nesse vídeo. Porque é um vídeo que a gente vai fazer tipo meio que... Gugu invade sua casa. Acha uma pena. Aí você tem que achar uma pena no quarto. Olha, esses tênis aqui. Esses tênis meio que de couro assim, ó. Pretinho, basiquinho todo. Que eu adoro. Tipo, dá para montar vários looks com ele. Esse daqui também que é tipo igual esse daqui. Só que ele não é esse couro brilhoso. Ele é mais fosco. Aí tem essa parte que é meio camuflado do exército e tal. Mó bonitinho também. Super básico. Esse daqui tem como se fosse uma camurça aqui. Umas telinhas lá dentro também, ó. Não sei se dá para ver. Não sei se está imprimindo. Ele também é camuflado, ó. Cara, esses três tênis aqui, ó. Os três juntos. R$189 no Black Friday da Kanui. Caralho, mano. É muito... Eu sou rica! Isso daqui é muita ostentação, ó. Esse daqui é o Black Friday da realeza. É o Black Friday real. Esse Black Friday realmente acontece. Aqui tem várias roupas que eu comprei lá. E eu vou montar o primeiro look. Que é para conhecer o boy naquele aplicativo top. Que você achou ele top? Isso. Vou montar para vocês. Nossa! Isso vai achando muito lento! Essa roupa, olha gente. Pelo amor de Deus. Incrível, né? Minhas escolhas. Eu sou muito... Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou muito básico, assim. Tipo, eu geralmente coloco uma coisa muito monocromática. Quando eu estou tipo de preto, eu estou de preto. Quando eu estou de branco, eu estou de branco, eu estou de branco. Mas eu já escolhi colocar essa camiseta da Calvin Clive. Ver se está filmando aqui. Eu coloquei essa camiseta bem basiquinha. Toda da Calvin Clive. Que ela é bem justinha. Com essa calça, mano. Ela tem um tecido. Que eu não sei nem explicar o que é. Que é tipo um... Ela é emborrachada. Parece aquelas coisas de... Tá imprimindo aqui, ó. Parece coisas de surfista, sabe? Eu acho que é neoprame. Neoprame. E aí eu misturei essa calça mais da hora. Que eu acho que é uma da hora que eu já tenho. De 65 reais. Com esse óculos aqui, ó. Que é meio tipo... Meia ponta do nariz aqui. O primeiro deixo. Eu acho que eu ia chegar lá. Tipo me sentindo assim... Maravilhoso. Porque eu amei esse look. Eu sempre dobro aqui a camiseta. Porque eu acho que dá uma... Deixa um bração mais assim. Mais testosterona. Gostoso. Delícia. E eu coloquei aqui também esse tênis. Esse tênis aqui, ele também tem esse detalhe camuflado. E eu acho que ele super combina com a calça. Que ela também tem esses detalhes. E ele tem essa parte branca. Então por isso que eu coloquei a camiseta branca. E fazer assim como você. Você diria não pra esse anjão? No primeiro date? Beijos de anjas. Agora, depois que você já conheceu o grande amor da sua vida. Porque eu sou assim, deu um beijo pra mim. Já é o grande amor da minha vida. Já quero um relacionamento estável, duradouro. Você vai ter o seu segundo encontro com a pessoa. Que é o segundo encontro do quê? Um sexo, né? Porque ninguém vai também ficar esperando 18 encontros pra fazer um sexo. Então a gente vai fazer agora um look para o coito. Vamos no look para o coito. Este é o look para o coito. Este aqui é aquele momento que você vai lá. Encontrar a sua cremolícia, cremolícia macho, cremolícia ferma. Depois do primeiro date. Ou seja, isso aqui é o segundo date. Aí você tem que ir com um look que é um pouco mais espojado. Porque você tomou aquele banho especial. Com aquelas aulas especiais. Para encontrar o seu amor, o seu Wesley. E aí você vai colocar o quê? Esse lookzinho. Porque ele é despojado. Ele é fresquinho, ó. Blusinha bem fresquinha. Uma calça. Meio balonê assim. Meio fresquinha. Quem conhece sabe que esse daqui, ó. Vários bi. Mas na Kanui não é esse look. Esse outfit que é vários bi numa loja normal. Na Kanui você vai comprar ele com a mega promoção de Black Friday. Porque o Black Friday da Kanui ele é real mesmo. De ostentação. De realeza. Pra você se vestir assim, ó. Como uma pessoa que tem muitas, muitas cascatas. E aí você vai vestir esse look. Você vai impressionar o seu boy. Ele vai querer tirar esse look. Eu amei. Vamos mostrar os detalhes desse look? Jogar lá em cima faz seu rumbum tremer. Me enfeitiça. Me faz querer. Perder a noite com o seu poder. Sai, arrasta, arrasta. Eu tô querendo mais. Empina, empina até não poder mais. E agora nós vamos para o terceiro look. O terceiro look, né. Desse relacionamento que eu tô inventando na minha cabeça. É o look para uma DR. Porque vocês já se conheceram. Vocês já fizeram o que tinha que fazer. E agora é o momento o quê? Que é o Libriano. A DR. Que é o terceiro encontro que já é a DR. Então eu vou fazer um look pra você brigasse com aquela pessoa. Mas brigar na categoria, cara. Brigar no salto 15. Não aguarde. Esse é o look de... Fim de relacionamento. De DR. Uma DR. Caraca. Esse é o look mais bonito que eu achei. Porque esse look é o que... Meu, é eu nesse look aqui. Como eu vou para as festas. Como eu vou para os festivais. Todo colorido. Nossa, esse look aqui vale milhões. Bilhões. E olha porque que é o salto 15. Porque olha esse tênis. Ele te deixa muito mais alto. Tá pegando aqui? Tá imprimindo? E aí, o que que aconteceu? Vocês combinaram de ir para um show. Sei lá. Um show da Isa. Um show da Ivete Sangar. Um show da Anitta. Um show da Pabllo. Só que chegando lá no show. O gato passou o show inteiro. Não pegou em você. Não pegou na sua mão. Não te abraçou. Não dedicou uma música para você. Você vai ter o que com ele? Um ADR. Não coloquei neócolis. Para você já olhar na cara dele e falar, né? Porque ele vai olhar esse look e falar. Cara, é a pessoa que eu estou perdendo. Olha como a pessoa que eu estou perdendo se veste. E aí, a Pabllo vai assim. Eu sou natural. O meu look é da hora. Pode ficar com essa mulher usada com os looks feio aí. Eu sou zero. E sai. Aí você ganhou o ADR. E esse look maravilhoso que está na canoa disponível para você. Vamos ver agora os detalhes do look. Esse é o look que eu mais amo. O próximo look é o look para você reconciliar com o seu músico. Porque você é uma pessoa muito confusa. Muito indecisa. Você brigou com ele ontem. Mas hoje você já quer ter um momento de reconciliação. Momento gostoso. Momento pleno. Momento mais maduro. Então eu escolhi um look muito mais maduro. Com a camisa polo. Linda por sinal. Fica muito marcado. Lindíssimo. Que você vai reconquistar essa pessoa. Não já está romântico. Pode ser num fundi. Pode ser num steak house. Qualquer coisa. Ó. Esse é aquele momento onde você vai demonstrar toda a sua maturidade para o seu amor da sua vida. Você vai se reconciliar num date bem gostoso. Que vocês vão num fundi bem maravilhoso. Ó. Esse truque aqui que eu achei. Eu vi num blogueiro na França. De colocar o relógio por cima da camisa. Acho bonito. Eu não usaria. Mas... Vou fingir que eu usaria. Não. Acho que eu usaria. Né. Tudo que é inovação eu uso. Aí eu escolhi essa polo. Que a gente vai mostrar os detalhes para você. Eu gosto porque deixa bem marcado aqui ó. Seus músculos que você malha pra cacete. E aqui uma calça normal. Lisa. Tem dois rasgos no joelho. Decote de joelho. E um tênisinho. Que é aquele tênis que são três tênis. Coloca aqui. Três tênis. Por cento e oitenta e nove reais. No Black Friday da Kanui. Super elegante. Gastando pouco. Essa camisa da Polo. Incrível. Sabe quanto custou? Quanto custou? Tem no meu celular. Quanto custou? Foi muito barato. Ali meu celular, Letícia. Custou oitenta e quatro e noventa e nove. Essa camisa incrível. Pra você jantar com o seu Rose. Agora a gente vai mostrar os detalhes do look. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês arrumem o mozão da sua vida. Porque, cara, é muito gostoso. E vocês vão se dar muito bem no site da Kanui. Por quê? São vários. Uma infinidade de produtos. Tem produtos de academia. Tem produto de tradicional. Peço pra você sair e aprofundir. Tem de tudo lá. www.kanui.com.br O Black Friday tá assim ó. Tem! Realeza mesmo. Black Friday real. Pode confiar. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dos looks que eu montei. E da historinha incrível entrei. Até mais! Vira muito mais!